E a Associação Amigos do Balé da Cidade, aqui da cidade de Teresina, grupo que cuida do balé da cidade de Teresina há 30 anos, podem encerrar o contrato em virtude de uma dificuldade lá com os repasses que são feitos pela Prefeitura. De acordo com a Associação, a cada ano a Associação está renovando o contrato junto com a Prefeitura para manter o vínculo com essa Associação. Contudo, em novembro a Associação pediu a renovação e a Prefeitura alegou que não teria mais como manter o projeto sendo realizado, que é o balé da cidade. Segundo a Associação, o repasse do ano passado não teria sido pago para a Associação. De acordo com a presidente, Chica Silva, 65 colaboradores de diversos projetos estão de aviso prévio desde o mês de fevereiro. Mil pessoas que recebiam as aulas oficiais do balé podem ficar prejudicadas em função dessa decisão. Nós procuramos a Prefeitura de Teresina e, em nota, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves esclarece que não haverá descontinuidade do balé da cidade de Teresina. Segundo a Fundação, o que está acontecendo no momento é uma questão de administrativa, meramente administrativa, decorrente do término da vigência do atual contrato de gestão com a organização social que gerencia o balé. E que essa situação será resolvida por meio da publicação, nos próximos dias, de um chamamento público para estabelecer um novo contrato de gestão, seja com a Organização Social Amigos do Balé ou com outra entidade que apresente a melhor proposta para o gerenciamento do balé da cidade. Então, a Prefeitura está garantindo que os serviços não vão parar e que vai fazer um chamamento público para que seja feita a administração do balé da cidade de Teresina. Obrigado. Obrigado.